Reagindo a história de inscritos escamados no trade do Flea de Facility. Marcos Oliveira diz, tia, eu vou contar uma história. Uma hora eu fui no trade trocar, sabe aquela marreta azul com a gema de coração? Então, a menina me ofereceu a marreta de Robux rosa de golfinho, aí eu aceitei. Ela tentou tirar, mas não conseguiu. Aí uma marreta de Robux, ah, não sei se a azul com gema de coração é de Robux, não é de moeda? Mas se você não for sair no lucro, tentou me roubar, mas se deu mal. Nem sei que marreta essa de golfinho, mas tudo bem. Zuílow disse, mano, eu lembro que eu quase roubei uma menina sem querer, Cacá. Tava querendo alquimiste, aí vi que a mina tinha. Perguntei o que ela trocava e coloquei minha oferta. Aí a mina do nada aceitou. Achei estranho e aceitei também. Aí eu falei, obrigado. E esperei ela dar de nada, né? E espera a humildade dos outros. A menina falou, eu aceitei sem querer, devolve. Eu falei, meu Deus, Cacá, ao menos não roubei a menina, né? Com certeza. Icaro, Icaro, sei lá, disse. Já aconteceu comigo, eu tinha um amigo, o nick dele era tal, tal. Nós éramos mais que amigos, nós éramos melhores amigos. Aí eu dei a senha de uma outra conta para testes. Tipo, para um jogo que precisa de duas pessoas para começar o Murder. Não sei se é assim no Murder, porque eu nunca mais joguei com ele. Eu confiei, mas ele me tirou de amigo. Não explico o porquê. Não deixa eu entrar no jogo dele para conversarmos. Pegou minha conta para testes. Me chamou de falso, mal educado. Disse que sou chato porque eu coloco o Cacá no chat toda hora. Graças a Deus eu recuperei essa conta por e-mail. Moral da história. Não confie em ninguém, não importa se é seu melhor amigo, seu pai ou sua mãe. Não, no seu pai ou na sua mãe, você pode confiar. Nem na pessoa que sempre te ajudou em tudo. E a sua amiga ainda hoje. Eu imaginava que o Dark era bom, mas percebi o contrário. Isso foi um pouco recente. Mais ou menos no início de janeiro ou menos. Bom, o que eu falei que não é para você confiar em ninguém, já falei várias vezes, né? Não importa se é seu BFF, seu amigo. A senha, se ele for seu BFF, ele jamais vai pedir a sua senha. Jamais. Entendeu? Porque ele sabe que isso é uma coisa que não se compartilha. Entendeu? E não dá lugar para o diabo, né? Porque se você tenta o diabo, se você tenta o mal, é óbvio que vai surgir na cabecinha dele. Por que eu não vou roubar, né? Mas sempre uma dica muito importante. Sempre deixem a conta com e-mail cadastrado. E-mail e telefone. Assim você nunca vai perder sua conta mesmo que você for hackeado. Midnight Sky diz, também tem aqueles Scammers que te manipulam. Por exemplo, você quer dar uma reta no jogo, o Scammers equipa a marreta que você quer e fala como seu inventário é ruim. É muito comum isso acontecer com pessoas que estão começando nas trocas. E fazem sua cabeça para que você faça uma segunda troca com eles. Por exemplo, você quer a Classic, ele manda você dar todas as suas marretas boas e depois ele dá a Classic. Já aconteceu isso comigo. Por um momento quase fui enganada, mas um amigo estava comigo e me avisou que era Scammers. Como eu já disse, troca em um trade só. Você coloca a sua, ele coloca a dele e acabou. Jenna Ortega diz, então tia, eu quase fui roubada sim. Fui chegar perto de uma galera, a menina disse que troca a Classic e eu troco sim. Então eu estava trocando ela por a Slice. Mas eu não sei se vale, né? Meu Deus, quem ia dar a Slice ia sair muito perdendo. Ela disse, eu tenho a Slice. Aí eu disse, tem? Cadê ela então? Ela disse, tá com o meu primo, mas se quiser esperar porque estou conversando. Eu disse, tá. Pronto tia, foi a hora. Ela disse, então você dá as marretas primeiro e eu dou as minhas. Aí eu disse, tudo bem. Eu só dei a luz, não a marreta. Aí eu disse que ia dormir. Ela disse, tá bom, você que manda. Aí eu pedi pra ela amizade e quando era amanhã ela me removeu. Meu Deus. Então tia, se eu fosse, se não fosse pelo seu canal falando isso, eu não teria conseguido. Sem você, amamos você. Meu Deus, gente. Nunca façam isso, pelo amor de Deus. Tia, me coloca na próxima história de Scammers, por favor. Disse a Rei Laura. Bom, eu estava bem plena no trade tentando conseguir a mothership. Apareceu uma menina dizendo, eu troco, mas me dá seu inventário todo e eu dou a mothership. Como eu já disse, não existe isso. E isso é frase, história de Scammers. Eu não sabia que era Scammers e troquei mesmo assim. Ai, ai, perdeu tudo. Depois ela saiu me chamando de burra, sem noção e etc. Saí chorando em outro servidor e tentei conseguir a marreta que eu tinha antes, que era resíduos nuclear. Então o menino super bonzinho me deu a caixão, já que ele não tinha nuclear, era a única marreta dele. Mas mesmo assim ele me deu. Então foi aí que eu troquei pela mothership. Saiu perdendo porque a caixão vale mais. Ah, na época eu era iniciante e não conhecia o seu canal. Iniciante que eu falo é level 10. É, mas não é muito justo, né? Eu fiquei com dó do menino que te deu a marreta. Era a única que ele tinha. E ele acabou pagando uma marreta que você foi roubada de um Scammers. Enfim, triste pra ele, né? A não ser que ele não jogava muito free e não ligava muito pra isso. Mas mesmo assim não é justo. O Antônio Venâncio, que é nosso amigo aqui do canal quase desde o início, disse. Acho que ele colocou, tinha, tem uma história, mas era tia. Tia, tem uma história. Um cara me adicionou, aceitei ele, disse que ele daria segundo aniversário e mais quatro marretas comuns por minha lendária. Meu Deus, mas a segunda aniversária é a mais valiosa? Que marreta era essa? Ele ofereceu quatro e disse que em um trade iria dar as comuns e no outro trade iria dar a segunda aniversária. Mas ele saiu do jogo e eu sabia que ele tinha me escamado. Então por isso criei um grupo e claro, ele saiu. Ele é espanhol, o nick dele é Derrick00643. Nossa Antônio, você tá desde o começo do canal, que estranho. Creio que isso tenha acontecido antes de você conhecer o canal, né? Eu ainda, Ju, a Ju disse. Eu ainda não sabia o que era Scamera, essa história aconteceu no Endev. Gente, falar nisso, que saudade do Endev, né? É uma tristeza, ele não abre mais. Ai, que raiva. Eu tinha tanta coisa lá. Continuando, eu tinha conseguido uma Hammer VIP, aí chegou um menino falando assim, me dá VIP e eu te dou depois. Oxi, eu fiquei desconfiada. Claro que não ia dar certo, né? Eu dei, aí ele não deu as Hammers de volta. Eu fiquei triste, mas alertei a todos dizendo que ele tinha me roubado e todo mundo ficou chamando ele de Scamera. Por favor, coloca a minha história no outro vídeo. Claro, eu tô colocando, porque dar depois é muita ingenuidade da sua parte, né? Oi, tia, vou colocar a minha história. Quem falou é o Evandro Rodrigues de Freitas. Eu estava de boas fazendo troca quando do nada chegou uma menina em mim e falou pra me adicionar ela. Eu adicionei e ela falou pra mim ver o privado. E quando eu vi o chat, ela disse assim, você aceita a minha conta com todos os meus robux por todas as suas marretas? Não façam isso, gente. Trocar conta é a pior idiotice que você pode fazer. Porque o cara que tem e-mail, ele dá um reverte, ele fala que ele foi hackeado, dá um reverte na conta e pega a conta de volta e você fica sem nada. Claro que não aceitei. Disse que foi difícil de conseguir minhas marretas e disse que ela era uma Scamera. Se estou na conta do meu pai, meu nome é Cheyenne, mas pode me chamar de Cheyenne. Graças a você, eu sou uma pro player no Flee. Um salve e um beijo. Pra você também, um grande beijo. A Sofia está mandando meu marido fazer minha skin. Eu vou falar pra ele, Sofia. Eu já falei isso pra ele. Já faz três meses que você pediu. Bizima disse, olá, tia, vou contar uma história do meu amigo. Não foi roubo, essa história é pra alertar. Meu amigo tinha a Santashimi, não sei se é assim que escreve. Aí ele foi em um trade e o cara colocou a Slice 7. Porém, esse menino, o cara, tirou o trade e pediu de novo. Só que tinha bugado para o meu amigo e aparecia que a Slice ainda estava lá. Tinha bugado, mas o cara não colocou a Slice. Sim, gente, isso acontece principalmente com quem tem muito lag. A última marreta que a pessoa colocou fica aparecendo lá na tela. Mas você tem que esperar um pouco, porque ele pode não ter colocado nada e você achar que ele colocou. Então, se você é lagado, realmente espere a marreta aparecer. E se for a mesma marreta anterior, você já sabe que a pessoa não colocou nada, tá? Aí, meu amigo, pois a Santashimi dele aceitou sem antes o cara aceitar. Acabou que ele perdeu a marreta. Obviamente que o cara aceitou, pois pra ele não tinha colocado nada. Enfim, tome cuidado com esse bug. Sempre espere carregar antes de pôr a sua oferta e aceitar. É isso, gente. É muito legal essas histórias, porque mostra pra gente que tem vários tipos de scammers. Vários bugs que também, nesse caso, esse bug já aconteceu comigo. Eu achei estranho a pessoa, outra pessoa, que não era a mesma pessoa, outra pessoa ter oferecido as mesmas três marretas da pessoa anterior. E aí, eu fiquei esperando um pouco. Eu falei, não, tá muito estranho, gente. Como assim certinho as mesmas marretas? E realmente não era. Era um bug do trade. Então, eu quase perdi minhas marretas, achando que a pessoa tava ofertando as mesmas coisas. É isso. Espero que tenham aprendido algo com este vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.